E aí pessoal, o que eu quero falar é o Filipe vai vir aqui com você, galera, vai vir aqui no episódio 10, no capítulo 8, galera, então vou continuar exatamente de onde a gente parou, galera, vamos nessa. Muralha externa, vamos lá então. Muralha externa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muralha externa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muralha externa, vamos lá, vamos lá. Muralha externa, vamos lá, vamos lá. Muralha externa, vamos lá. Muralha externa, vamos lá. Muralha externa, vamos lá. Muralha externa. Tem uma coisa aqui, velho, já. Logo de cara. Manuscrito. Beleza. Logo de cara ali já tem um portinho ali, né? Pra pegar. Tudo bem, então. Ok, vamo lá. Ah lá, velho, tá como? Fui passeado, homem. Ok. Pegar a vida aqui, né? Tem um cockpit aqui. Be buenas. Beleza. Mais um corpo aqui. Mais uma. Meu Deus, velho. Ai, tinha uma habilidade da auto-pray. Ela é bem apelona. Ela faz isso aqui, ó. Ela é bem apelona essa habilidade, né? Eu achei, pelo menos. Dá pra fazer com os dois, ó. Só que a habilidade é do caos e mais poderosa. vai. Vai. Ai, cara. não nasceu agora me bem-vindo O que é isso? O que é isso? É isso cara, as vezes eu não esqueço de conhecer que é chato. É isso cara, é isso cara... É um golpe só, cara. Que afetão né. Sai cara, é até que tá dando com esses gente aqui mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a sua face. Perhaps Laura reminded him of poor Claudia. Seeing his beloved Marie again has brought it all back to him. Marie's love is all he has now, and the hope of holding her again, the only hope. He is close now, close to the bitch who commands these vampire vermin. Gabriel will make her pay for the injustices he has felt at her hands. She is powerful. She will try every trick in the book to tempt him to her cause. There is just the small matter of the clockwork tower to overcome first. Another mad invention of Frankenstein that I hope will only delay his sweet revenge. $1,000 $2,000 $0,000 $1,000 $0,000 $3,000 $4,000 O estos will $2,000 fuse $4,000 $3,000 $4,000 $4,000 $3,000 $6,000 O da... Como é que é o nome, velho? Hum, rapaz. É, tava meio óbvio, né, que tinha alguma coisa aqui, convenhoso. Cara, é porque eu pensei que eu não ia alcançar, eu acabei pulando demais. Tá, agora foi. Galera, inclusive, tava assistindo a saga... Não é do jogo, é do jogo, eu já joguei os dois jogos, já serei os dois. Mas eu tava assistindo a saga dos quadrinhos. Tem alguma coisa ali embaixo? Não, né? Não, acho que não. Eu tava assistindo a saga dos quadrinhos, que cara, que saga legal. Demora pra você assistir toda. Eu assisti no canal Nerd All Stars, a saga inteira. Foi três horas e meia de vídeo. Mas, pô, vale muito a pena, cara, assistir. Muito bom. Tá pro retíssimo. Calma aí. Beleza. Ah, merda. Calma, 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 calma. Tem muito desespero, vai. Tem muito afobamento. De boanas. Tipo, anas. Tipo, anas. Tipo, anas. Ih, rapaz. Cara, ele não tá girando inteiro. Não, não é pra girar inteiro, realmente. Eu não sei, velho. Ah. Ah. Vamos. Ah. Ah. E agora, como é que eu posso passar daqui? E agora, como é que eu posso passar daqui? Ah, tem que ser no time 7, velho. Espalha, espalha. Não, não tem que ser no time 7, velho. Não, não estou entendendo. Não, não sei, velho. Recomeço do último checkpoint. Ah, eu tenho que recomeçar, velho. Não estou entendendo o que eu queria que eu faça. Infelizmente, eu tenho que recomeçar pra mal, velho. Eu também fui burro, né, mano? Mano, pra onde que eu caí, velho? Pra onde, cara? O jogo não corrigiu a hitbox ali do meio, velho. Meu Deus. Ai, ai, viu? Peguei já a gema. Peguei. Pelo menos contabilizou. Pelo menos isso. Pelo menos a gente viu que o jogo tem uma competenciazinha, né? Melhor parar de falar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mano, tem a merda de um aparelho invisível, velho. Cara, eu não estou entendendo posta nenhuma. Não sei porque é nada. Eu não estou entendendo nada completamente. Não cai, então. Ah lá, velho. Mano, cadê a... Cadê a merda da hitbox ali? Cadê? Cadê? Na moral, velho, parece um tapa esse irmão. Mano. Justo, pô. Justo! Justo! O cara não pulou, velho. O cara não pulou. Não pulou. Não pulou. Deixa eu sair daqui. Vamos. Vamos. Mas vai. Vamos. Vamos. Eu tô morrendo, mas eu tô morto, mas o que eu não vou fazer, mano? Vou começar, velho. Não quero nem saber. Quando eu terminar essa bosta aqui de jogo, quer dizer, quando eu terminar, quando eu encontrar uma solução, eu volto. Vamos lá, vamos lá. Agora tá indo, velho. Ah, uma recomendação. Use um teclado, tá? É mais fácil. Bem mais fácil. Opa. Ai não, o Gabriel. Eu chego até aqui, meu parceiro. Eu sei que você quer desistir. Eu também quero, mas... Pô, a ação de conteúdo tá aí, né, mano? Tem que ir fazendo aqui, ó. Ah lá, velho. Ah, é só desviar, na verdade. Calma aí. E aí... Tкомa aí. Ah, mas quando eu pulo o cara não vai, mano. Aí, velho. Ah, mano. Ah, triste aqui. Nossa, mano. Eu acho que eu ia subir agora, velho. Hum. Mano, a moral. Esse jogo tá testando. Ah, lá, mano. Cara, eu só pulei, velho. Agora foi, velho. Bom, então agora é só não errar pra não ter que gostar lá. Pela morte de Deus. Cadê a plataforma? Ah, tá aqui. Eu quero que ela apareça toda. Obrigado. Muito obrigado. Hum. Inter... Beleza. Não, se eu não morrer, velho. E o pistola. Só um pouquinho, tá ligado? Não é muito nada. Existe coisa, uma coisa chamada disfunção cerebral. Que pelo visto, é um problema que eu acabei de saber que eu tenho. Eu não posso morrer agora, só ligado, né? Se eu morrer aqui, meu filho é tchau. É... É... É, adeus canal do YouTube. Não, tô brincando também. Aí também já girou. Aí também já é de lascar. Nossa. Quero saber quando é que eu vou agora, meu Deus do céu. Ah, não. Nossa. A versão que eu tinha de morrer aqui era grande, velho. Eu tô vivo, mano. Ah, tá de sacanagem, né, Jugo? Ah, vamo lá, né, velho. Voltei, gente linda, é maravilhosa. Ah lá, lá. Ah, ok, calma aí. Ele vai vir. Vai correr de novo. Vai ficar difícil também, né, velho. Ah, quase, velho. Não, velho. Que merda, mano. Porra. Ah, fô, mano. Sobe nessa bosta aí, velho. Sobe nessa merda, velho. Meu Deus, o cara não sobe, velho. Ah, lá, mano. Ah, lá, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, mano. Parou, velho. Não, eu fui no timing errado, velho. Oh, velho. Oh, velho. Ah, lá, velho. Oh, tô... Ah, mano, moral. Tá a fogo. Tá bom aí. Mano, calma, 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 calma. Não. Pô, eu tô... Peraí. Deixa eu apagar de novo. Beleza. Não, velho. Ele não subiu, cara, na hora que eu queria. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Tem um tempo aqui. Finalmente, cara. Meu Deus. Sofrimento. Alagrão, é de uma da vida ainda. Que maravilha. Obrigado pela recompensa. Eu tava merecendo mesmo. Mentira. Provavelmente nem tá, mas aí... Toda eu pino. Viu que o teu a gente aceita. Quem sou eu pra... Inoversão. Calma aí. Ah, vem de se o levando. Ah, vem de se o levando. E aí, olha lá. Ah, tem um deseo. Ah, vem de se o levando. Ah. 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 Beleza. Beleza. Que blasta. Ah, cara. Que nojo, velho. Nossa, mano. Que deu pena. Deu muito nojo, velho. Nossa. Mano, que chefezinho meia boca. Só foi um chefezinho só pra substituir, né? Cara, que chefezinho meia boca mesmo, hein, velho. Na moral. Se o cara tivesse aí colocado o próprio Frankenstein, seria bem melhor. Obviamente, né? Com as mecânicas certas e... Um gameplay certo pra se adequar ao Frankenstein. Ok. Vai me levar pra onde agora, amigo? Ourox. Sei nem o que é isso. Os mecanismos gigantes e as ferramentas continuam a virar, mas Gabriel continua a ferramar. Ele agora está no coração do mal. Ourox. Darkness is all around, surrounding him from all sides. Here he will meet the brother of the one he destroyed in the village. His name is Ourox. The two brothers have been her greatest champions. Yet I sense their reign of evil is ending here tonight. Ourox and his brother Brawner are traitors who took sides with the queen when she became one of the dark lords. He has wreaked terror on the lands ever since. But now he will meet one who is greater, more powerful than he. One who will deliver a message without any mercy. Ourox will meet Gabriel Belmont and his vampire killer. He will be soaring pelo que eu estou vendo. E muito. You shall not pass through here. You shall not stand in my way. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma a Gó-Benta. Toma a Gó- Toma a Gó- Toma a Gó-Benta, vem. Toma a Benção, toma a Benção. Toma a Jesus na cara. Os nossos filhos se veem sobre você. Toma aí, Jesus. Oh, merda. Ixi. Toma aí. Como darem você desafiar minha senhora? Olha lá, tá vendo aí? Só a tela, ó, tá? Vem cá. Vem cá que eu vou sugar sua vitalidade física. Lá ele. Vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá, então. Minha senhora, por favor, doutor, traga ela na sua cabeça. Hum, droga. Cara, é, ficou difícil é porque realmente... Sei lá, velho. Tchau. Tchau. Vem cá. Toma a gometa na cara. Mais. Mais um pouquinho. Nossa. É, agora eu tenho que usar para dobrar tudo. Não vou. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Opa. Mano. Tá fogo esse bicho aí, velho. Tira a vida de ser roubado inteiro e o cara... Tá ligado? Tá nem aí, velho. Vou logo começar assim então, velho. Cara, eu não sabia, mano. Meu Deus. Chatão. Tem pouca vida, velho. Meu Deus. Minha linda vai ser feliz após me trazer a sua cabeça. Calma. Calma. O que é isso? Como você pode me desafiar, minha senhora? Minha senhora será feliz depois que eu a trazer a Yora em frente. Minha senhora será feliz. Como você vai desafiar, minha senhora? Minha senhora assiste a você. Vamos lá. Como você pode matar meu inimigo? Ok, beleza. Ok. Da Wester Bordel Ele teve uma vez Ele vai destruir mais uma fonte de vida dele Sua menina tem que abrir a porta para a porta A liga de roda está a abrir a porta Eu não sei Você está a escuta A liga de roda Beleza, vai, faz teu, faz teu estolozinho aí, boa, já foi também. Eu quero dar um pouco de vida aqui, só que o dano aqui é isso. Eu preciso de você, por favor, após eu o trecho de sua cabeça. Eu preciso de você. 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 Eu preciso de você que o dano. Não, mas agora vai Não Nem lascando Tá, beleza Vem cá de novo, vem Pronto Pronto Ah, agora tá pra pegar, pô Mais uma gema da sombra Tem mais? Não, acho que não Tchau 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 Não, não foi Calma aí Tem que ser mais rápido Agora vai, agora vai Não Não vai, não vai chegar não Vai não, vai não Não chega nunca aqui, velho E nada E nada A volta que tem que fazer Acho que eu tô fazendo o caminho errado mesmo Ah Eu pensei que tinha um caminho ali no meio, mas não tem não Confundi É porque na minha tela aparecia que tinha Assim Não vai chegar E aí E aí Tchau Tchau Chega, será? Acho que chega Não chega, velho Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Mano, o que eu tenho que fazer com o sangue, velho? Porque o sangue vai desaparecendo, então tá bem difícil saber, sabe? Hum, acho que tá, velho... Hum, não chegou não, velho... Calma aí... Agora foi. O que, cara? Foi certinho, mano, o sangue ali, velho... Agora foi, mano... Pelo que eu vejo que é mais rápido essa aqui, ó... Não, não, não... Calma aí, então... Vai ser assim, tá, ó... Hum... Calma, calma, calma... Ah, beleza... Ficou em todos? Bota mais um na frente... Foi em todos agora? Bem, agora foi em todos... Chatinho esse aí, velho... É esse aí, fechado... Só tem uma gema, velho... Ele deve ter medo da sua própria morte em suas mãos... Eu posso sentir o seu medo, o seu sangue... Vampires podem sentir o vivo... Mas o morto ela não pode. Ela sabe que Gabriel está aqui... Mas ela não pode sentir a morte em sua mão também... Ela sabe o que é que ele quer... Pôr... Maravilha... Carmilla... Você vai chorar de sangue... Antes que esta noite tenha terminado... Ok, vamos lá então... Finalmente, né velho... Vida... Vida para o homem brasileiro... Ok, vamos lá... Manuscritos? Manuscritos? Uma gema... Parece que eu não esperava essa gema de graça aí... Ok... Estou contada que você está procurando por mim... Warrior... Que você procura obter o poder da minha... Outra parte... É... Você é muito inteligente... E linda... Você não gostaria de ficar com mim... Para sempre... Eu posso mostrar você muitas coisas... 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 Que o mundo está em darkness... Você é uma fuga... Gabriel... Você acha que eu não sei quem você é? Minha irmã... Em sua irmã... Queria nada mas o bom para o mundo... Muitas coisas... Muitas coisas... E... Muitas coisas... Muitas coisas... Muitas coisas... Muitas coisas... Muitas coisas... Muitas coisas... Morri... Eu escolhi vida... Não a morte... E a morte... Como você tem... A morte é apenas uma questão de perspectiva. Nós não somos tão diferentes, você e eu. Seu Deus não pode salvar você agora. Você será um de nós eventualmente. Isso é inevitável. Não. Eu vou pegar os três poderes e unirá-los. Você vai matar aqueles que fundaram sua própria Ordem. Você é ainda mais frio do que eu. Quem é o verdadeiro monstro aqui, Gabriel? Você pobre, desculpado. Você acha que você pode trazer alguém de volta dos mortos? Não você? Alguém que você ama? Você está desculpado. Não há uma ressurreição. Só essa morte morada que você vê antes de você. Se inscreva-se, então. Não há um truque. Que você já está desculpa. Vem seu sangue. Vem seu sangue. Vem seu sangue. O que é isso? Eu vou encontrar isso. Eu vou encontrar agora! Você morreu! Vou pegar ela, meu filho! Vou beber, mole! A gente tem que baixar, mano. É muito fácil. Não és! Não faça isso! Nós temos uma arma com nós! Fledge Loyalty! E eu pego sua vida! Beleza! Agora vai ter um duelo com ela demais! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A gente transformou uma corda na nevei Vem Ela deve ficar parada Não Não O que é isso? 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 Não É isso? Acho que ela já faz justamente isso com a possibilidade de ter foco O que é isso? O que é o poder do Dark Lord? 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 O poder do Dark Lord? O poder do Dark Lord? Eu vou me derrubar! Eu vou me derrubar! Resetindo-me, Gabriel! Me diga nada para mim. Perfeito! 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 Amém? Ah, já não, não. E o Deus, cara. Ah, era isso, ok. Não é caso safado. Que? Eu apertei. Ah, é porque eu tinha que ligar tudo na frente. Tch. 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 Vamos lá de novo. Tch. 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 Oblivion. Sempeterna. Daemonis. Eu não queria isso não, mas a gente tem. Olha o bode velho aí. Tchau. Soon, a destiny of every living being will be in the palm of your hand. Eu agora conheço que os fundos da Order criaram os lords de Shadow. Eles são uma e a mesma. Eles ascended into heaven as puras espíritas, mas deixaram seus darks. Por que nós pagamos o preço? Por suas errogas e estupidez? Me diga, o que eu estou lutando? Só quando olhamos dentro de nós mesmos, podemos começar a entender. Esse rei tem grande gente. Que mais? O que é esse rei? Como você está preparado para ir para descobrir a verdade? Não caia nessa não, Gabriel. Beleza. Pegamos tudo aí. Capítulo IX. Brincadeira, galera. Capítulo 9. Deixa eu ver o que você está no capítulo 9. Oresta de ossos. Ok. Bom, daqui continuaremos no próximo episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado desse. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal se você não for inscrito. É isso. Falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.